Olá, amigos da história! Estou de volta! Muso inspirador da emblemática música Menino do Rio, de Caetano Veloso, imortalizada na voz de Baby Consuelo ou Baby do Brasil, José Arthur Machado Pet. Marcou época no Rio de Janeiro. Tornou-se uma lenda nas décadas de 70 e 80. Criado em Ipanema, ele era um dos surfistas mais talentosos dos primórdios do esporte no Brasil. Nos anos 70, de prancha, ele arrebentava nas ondas do arpoador. Seu jeito, o descompromissado com a vida, o corpo sarado escultural e o sorriso aberto inspiraram Caetano, que compôs para ele a música tema da novela Água Viva. Pet namorou muitas mulheres, teve filhos, viveu intensamente. No entanto, Pet não suportou viver com um corpo diferente daquele que encantava as mulheres. Pet, o Menino do Rio, nos deixou com apenas 32 anos de idade, em 1989. E este é o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários. Você já ouviu falar em Pet, o Menino do Rio? E você conhece a cantora Baby do Brasil ou Baby Consuelo? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Pegue seu cafezinho e vamos para a história. Pet era o apelido de José Arthur Machado. Ele era um surfista, boa pinta e boa praça, que ficava sempre em Ipanema. E fez amizade com Caetano Veloso e Baby Consuelo, que ainda não era Baby do Brasil. A música foi gravada por Baby no disco Pra Enlouquecer, de 79, e virou tema da novela Água Viva, de 1980. A história conta que Pet e Caetano se conheceram em Ipanema, na praia mesmo, e ficaram amigos. O surfista passou a frequentar a casa do músico. Aí, quando Baby estava gravando o disco Pra Enlouquecer, ela pediu uma música pra Caetano. Caetano se inspirou em Pet e fez esta brilhante música. O nome da música inspirou o filme do mesmo nome de 82, dirigido por Antônio Colmon e protagonizado por André de Biasi. A história do longa não é a história de Pet. Inclusive, Pet foi chamado para atuar no filme, mas não quis. A história mesmo de Pet teve um triste fim em 1989. Hoje em dia, quando Baby canta essa música, ela muda a letra e diz Jesus Cristo tatuado no braço, ao invés de dragão tatuado no braço. Uma boa atualização, mas a história verdadeira é que Pet realmente tinha um dragão tatuado no braço na década de 70, quando ainda era tabu à classe média derir a tatuagem. Na época, usar tatuagem era coisa de malandro, criminoso, rebelde. No entanto, Pet não se importou e fez uma tatuagem de um dragão no braço. Pet acabou virando uma lenda nas praias no Rio de Janeiro. No início da década de 80, ele casou-se com Monica Johnson e com ela teve dois filhos, Lucas e Vitória, que nasceu em 86. Atualmente, Monica mora nos Estados Unidos. Ela contou em entrevista ao Globo que viveu momentos felizes e difíceis ao lado de Pet. Pet nasceu em 20 de dezembro de 56. No começo dos anos 70, com pouco mais de 15 anos de idade, ele tornou-se símbolo da geração de jovens bronzeados, surfistas da praia de Ipanema, Zona Sul, Rio de Janeiro, que usavam parafina para tornar as pranchas menos escorregadias e dourar os cabelos compridos. Coisas da época, livres, soltos, sem outro compromisso com a vida, se não viver intensamente. Pet foi imortalizado pelo cantor Caetano Veloso, que se inspirou em sua imagem e, em 1979, compôs Menino do Rio, clássico da música popular na voz de Baby do Brasil. Infelizmente, na madrugada do dia 29 de agosto de 1987, na garupa de uma moto de um amigo ocasional, sem destino, rasgando uma dolorosa noite interior à procura de si mesmo, encontro que só se tornara possível com brilho do pó branco. Pet às vezes fazia uso do pó. Pet sofreu um acidente. A violenta pancada na cabeça contra o asfalto o deixou em coma por 40 dias. Sobreviveu, mas com o lado direito do corpo, rosto e a boca paralisados. Sequelas que ele não superou. Com tratamentos médicos, Pet tinha tudo para superar. Mas para ele foi muito difícil. Outra pessoa, com certeza, iria conseguir superar e, com tratamentos, voltaria a ter uma vida normal. No entanto, nessas condições, a vida se tornara insuportável para Pet. Este que as mulheres, todas as mulheres, chamavam de Mel. Pet chamava muita atenção por onde passava. Mais do que um homem de pele dourada, loiro, 1,80m, físico forte, ele era uma criança indefesa. Um menino no corpo de um homem. Pet até tentou se reabilitar. Chegou a fazer natação junto do amigo Sérgio Malibu. Mas agora ele estava com braço e pernas atrofiados. Não chamava mais atenção das mulheres. Ele não tinha o corpo que encantou a praia de Ipanema. Pet não conseguiu superar. Ele não conseguiu tornar-se um adulto e superar este obstáculo. O eterno menino do rio tirou a própria vida. Ele enforcou-se com a faixa do kimono de jiu-jitsu. O nó preso pelo lado de fora do alto da porta fechada do apartamento marcou o fim de Pet, o menino do rio. Pet foi encontrado, como na música de Keitano, calção corpo aberto no espaço. E assim, Pet se foi para sempre. O menino do rio tirou a própria vida aos 32 anos em seu apartamento em Copacabana com uma faixa de jiu-jitsu em 1989. Pet poderia estar vivo hoje com 67 anos, mas ele não superou o acidente. Não superou o trauma de viver com um corpo diferente daquele que encantou o Ipanema. Pet foi um menino que não cresceu e ficou eternizado na zona sul do Rio de Janeiro e também eternizado na música de Keitano Veloso. Este foi o vídeo de hoje. Deixarei na descrição um link onde vocês vão poder conferir o vídeo onde Carlos do canal Carlos Me Explica Isto faz uma visita, uma homenagem ao menino do rio. Obrigado por se inscrever e ativar o sininho. Deixe aí nos comentários. Você já ouviu falar em Pet, o menino do rio? Comente aí. E você, conhece a cantora Baby do Brasil? Eu posso fazer um vídeo contando a história dela. E este foi o vídeo de hoje. Se você está passando por um problema difícil, pode ter certeza que você vai superar. E existe sempre uma luz no final do túnel. Até o próximo. Obrigado por se inscrever e ativar o sininho. Você já sabe, não é? Estou indo embora. Mas eu voltarei. Tchau. 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 Tchau.